E hoje eu vou abrasileirar o shot do Bob Marley, vamos fazer aqui o nosso shot com bebidas que você acha facilmente aqui no nosso querido Brasil maravilhoso, essa terra de... de... de gigantes Hoje eu tô, tá foto, tá sendo foto aqui essa parada Vamos fazer esse shot, que é um shot muito fácil de fazer São três cores, vermelho, amarelo e verde Eu vou usar grenadine, vou usar licor de banana e licor de melão também conhecido pela marca Midori aí, mas você pode usar o licor de melão que você achar perto da sua casa, nos bares aí da vida, tá bom? A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser fazer uma camada com o nosso grenadine ou groselha, se você tiver em casa Fizemos a nossa primeira camada, o nosso vermelho que representa o sangue dos negros derramados na África Agora vamos fazer a nossa faixa amarela, que representa o ouro extraído da África Nossa faixinha amarela, que eu usei licor de banana Pra finalizar, agora eu vou fazer a faixa verde, que nós vamos usar o nosso querido delicioso licor de melão, tá ok? Vamos fazer essa parada, usar esse verde que representa aí a natureza, o verde, tá ligado, né? Bebida liberada também é cultura, mano, tamo junto, caralho, vamos lá Disseram que eu falo muito palavrão nos vídeos Eu acho que você fala pra caramba Quem falou palavrão? Comentário aí Se você achar que eu falo muito palavrão nos vídeos, comente aí Se você acha que incomoda, comente porque eu vou começar a substituir palavrões por palavras mais fofinhas Se você não acha, tamo junto, cara, foda-se O nosso shot do Bob Marley ficou pronto Dá uma olhada aí e veja como ele ficou Vouco up early this morning Love me now I got out of my bed early this morning Just for the rooster, crow for day